Vocês vão ficar impressionadas com a receita capilar de hoje Trouxe pra vocês uma hidronutrição poderosíssima para deixar qualquer cabelo deslumbrante de tão tratado e cheio de brilho Chega de sofrer com fios ressecados, pontas duplas e frizz Essa mistura incrível vai trazer de volta toda a maciez e sedosidade que tanto você deseja Basta uma colher desse ingrediente para fazer toda essa transformação Vem comigo que é sucesso Aproveita para deixar o seu like no vídeo Essa é uma forma de você apoiar o canal Muito obrigada Em um recipiente adicione máscara capilar da sua preferência E na quantidade ideal para o seu volume de cabelo Pode usar máscara que você quiser, tá bom? Agora vamos adicionar meus amores Uma colher de chá de óleo de soja de cozinha Óleo de cozinha, tá? O óleo de soja contém ácidos graxos essenciais Como o ácido linoleico Que pode ajudar a reter a umidade nos fios de cabelo Mantendo-os hidratados e evitando o ressecamento É verdade que o óleo de soja é mais utilizado como óleo de cozinha E não é tão popular para tratamentos capilares Quanto outros óleos como óleo de coco ou azeite de oliva Ainda assim, ele pode ser benéfico para muitas pessoas Especialmente aquelas com cabelos secos ou danificados Além do mais, o óleo de soja pode ajudar a suavizar as cutículas do cabelo Reduzindo o frizz e proporcionando um aspecto mais polido E controlado aos fios E por fim, vamos adicionar uma colher de maisena Que ajuda a proporcionar fios mais alinhados, definidos e hidratados Agora é só misturar bem os ingredientes Até ficar homogêneo E aplicar diretamente nos fios lavados com o shampoo E ainda úmidos Deve-se massagear cada mecha com suavidade Para que as propriedades e ativos da receita Penetrem na cutícula capilar Proporcionando um resultado maravilhoso Coloque uma touca que pode ser plástica ou laminada E deixe agir por 15 minutos Depois do tempo, enxague bem os fios no chuveiro E finalize seus cabelos como de costume Se for finalizar com fonte de calor Não se esqueça da proteção térmica Desfrute de um resultado incrível Cabelos sedosos, fios soltinhos e cheios de brilho Para manter esse efeito por mais tempo Repita uma vez por semana Espero que tenham gostado da dica de hoje Deixe seu like, comente o que você achou E se inscreva no canal para receber mais dicas interessantes E se inscreva no canal para receber mais de free E se inscreva no canal para receber mais de trossos E também considerDoDoDoDoDo recipe isin? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma